A venda de máquinas de costura domésticas aumentou 30% no primeiro semestre de 2019 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a maior importadora do equipamento no país. O crescimento do setor reflete a busca de opções de trabalho e renda por causa do desemprego, Marcelo. E um levantamento do IBGE aponta que 10 milhões de brasileiros vivem do artesanato e de produtos feitos manualmente. Ah, esse barulhinho! Lembra a casa das vovós de antigamente. Mas costurar e bordar nunca estiveram tão na moda e por uma questão de subsistência. Há três anos, quando se aprofundou a crise econômica, as vendas de máquinas de costura e de bordado domésticas dispararam. Um fenômeno impulsionado por pessoas como a Nívia. A instabilidade no emprego a levou a deixar a empresa onde estava havia 19 anos para se dedicar aos trabalhos manuais. Hoje, no Brasil, 10 milhões de pessoas vivem da venda de produtos artesanais, como todos esses aqui. Nívia é psicóloga e pedagoga. Trocou o RH da empresa pela confecção de toucas, carteiras, uniformes. Ela costura, borda, cria. A mudança valeu muito a pena. Você tem que ter ideias para o mercado, então dá para ganhar mais. Porque a concorrência também é grande, né? Muito grande. Esta empresa importadora, que detém 75% do mercado brasileiro de máquinas domésticas, viu o faturamento mais que dobrar entre 2016 e 2017. As vendas pularam de 3.600 equipamentos para 8.400. E os números mostram que os negócios continuam crescendo. Há máquinas de vários preços, a partir de 900 reais. Toda crise econômica gera desempregos e as pessoas precisam voltar à ativa. E qual é a possibilidade que elas têm? Uma máquina doméstica, por exemplo, é você fazer uma toalha, colocar um nome, um enxoval de bebê, um enxoval de casamento. Então, o artesanato é um chamariz. Peças artesanais, antes consideradas amadoras, hoje são valorizadas, mostrando a criatividade de quem, no momento de crise, costura um novo destino. Então, o artesanato é um chamariz.